Uuuuhuuu Vem passear no meu corpo Adriflida minha sanha Minha artista e minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando o seu olhar Quer te ver dentro do meu E a boca ela dilata No segundo ela relata Que meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O pulo mel Que eu guardei para adoçar o fruto especial Só sei que você dá Tudo o que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é o bem que apaga qualquer mar Gosto quando o seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha culpina dilata No segundo ela relata Que meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O pulo mel Que eu guardei para adoçar o fruto especial Só sei que você dá Só sei que você dá Tudo o que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é o bem que apaga qualquer mar